Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigado pela sua companhia e que o Senhor abençoe muito sua vida e da sua família. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubras, às 19h30, realizando a reunião da busca do Espírito Santo, renovação da mente, renovação da mente, fundamental, para que você possa crescer cada vez mais no Senhor. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. E hoje, às 9h15, 19h30, temos reuniões e às 15h, um trabalho com as mulheres de Deus. Olha o que diz aqui, em 2 Samuel 9, no versículo 8, Mifibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo? Para que te preocupes com um cão morto como eu? Ontem eu ainda falava de Mifibosete, da virada, da mudança que Deus operou na vida dele. Inacreditável. Para começar, Mifibosete, traduzido quer dizer, vergonha destruidora. Morava em Lodebar, que era uma cidadezinha esquecida. Traduzido Lodebar quer dizer sem pasto. Era um lugar sem pasto, sem terra para cultivar. Então, numa sociedade agrícola onde as pessoas dependem da agricultura, imagina se não tinha pasto, não tinha terra, era uma miséria. Um lugar pouco habitado, esquecido, porque quem vai querer ficar num lugar desse? Era onde ele estava. Aleijado dos pés, que olha só como começou a vida de Mifibosete. Quando o avô dele, Saúl, perdeu para os filisteus, ele cometeu suicídio. A ama dele, no desespero, achando que Davi viria e mataria o menino, quando ficou sabendo que o avô, o pai tinha morrido, o Jônatas, ela saiu na pressa correndo e deixou o menino cair, o Mifibosete. E aquilo o prejudicou para o resto da vida. Ele sofreu uma lesão que foi tão grave que ficou aleijado dos pés. Então, você vê que a infância dele já foi marcada por perdas. Ele foi roubado. A ama sem juízo, no desespero, atitude precipitada, sempre aquela precipitação, sai naquele desespero todo e deixa o menino cair. O menino sofre uma lesão. E aí, perfeito que era, ficou aleijado dos pés. Aí, é levado para essa cidadezinha, chamada Lodebar, que quer dizer sem pasto. Aleijado, na miséria, morando num lugar sem condições nenhuma. Assim foi a vida dele. Então, para olhar, acabou, né? Você vê que ele não acreditava nele. A autoestima dele, lá embaixo, ele não tinha respeito por ele mesmo. Porque ele se via como um cão morto. Então, quer dizer, como um cão morto. Então, para que serve um cão morto? Como um animal morto. Era assim que ele se via. Como ninguém, como alguém sem valor, sem sentido. Né? Que não servia para nada. Era assim que ele se via. Como um cão morto. Preste bem atenção. Olha como é que Mefibosete se via. Como um cão morto. Como alguém totalmente sem valor. Ele não acreditava nele. Ele não acreditava que algo de bom poderia acontecer. Mas, Deus nunca se esquece. Não. Davi, certamente tocado pelo Espírito Santo. foi movido a tentar saber se tinha alguém ainda da família de Saúl. Isso era Deus. Para que ele pudesse chegar até o Mefibosete. Você vê como Deus trabalha. Do nada, Davi se sente tocada em busca de alguém da família de Saúl. E aí descobre nessa busca que esse rapaz existe. O Mefibosete, aleijado dos pés, morando em Lodebar. Com o nome desses, que toda vez que alguém dizia, Mefibosete, estava dizendo vergonha destruidora. Como é que você chama? Mefibosete, vergonha destruidora. E era isso que ele vivia. Uma vergonha e uma destruição. Mas, Deus estava em busca dele. Como está em busca de você. O próprio Davi disse. Está aqui. Resta ainda alguém da família de Saúl, a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus. Deus estava em busca de Mefibosete. E usou Davi. Deus está em busca de você. Está buscando você. Está usando esse programa. Para fazer você entender que o Deus que mudou a vida de Mefibosete. A vergonha destruidora. Quer mudar a sua também. Se você ler o capítulo 9, do 1 ao 13, você vai ver que as terras de Saúl foram restituídas para Mefibosete. Então, o sujeito que estava na cidade sem pasto, agora é possuidor, passou a possuir terras. E as melhores, porque Saúl tinha sido rei e possuía terras. As melhores. Passou a ter 36 funcionários, porque Ziba, com os seus servos e filhos, passaram a trabalhar para ele. Passou a comer diariamente da mesa do rei, da comida do rei. Então, para quem passou a vida inteira comendo o pior, agora passou a comer da comida do rei. Deus mudou a vida dele. Deus mudou a vida dele. E Deus quer convencer você. Ele quer que você creia que da mesma maneira que ele mudou a vida de Mefibosete, ele vai, ele pode, ele tem poder, ele vai mudar a sua. Era impossível a mudança da vida de Mefibosete. Mas Deus mudou a vida dele. E o mesmo Deus que mudou a vida de Mefibosete, o mesmo Deus que mostrou que nunca se esquece, não se esqueceu dele, não se esqueceu de você. Deus nunca se esqueceu de você, Deus mudou a vida dele, está garantindo que vai mudar a sua, ainda que para você não tenha saída, não tenha jeito, não tenha o que fazer, é o fim da linha. O Senhor está dizendo, eu mudei a vida dele, vou mudar a sua. De vergonha destruidora para honra e glória. O Senhor honrou aquele homem. De morador da cidade sem pasto, agora passou até muito pasto, muitas terras. Do sujeito largado, abandonado, agora tinha 36 pessoas trabalhando para ele. Do sujeito que comia, sabe-se lá o quê, agora passou a comer do melhor que havia, da comida da mesa do rei Davi. Porque, tratado como um filho, Deus não se esquece, Deus é leal. O próprio Davi disse, para mostrar a lealdade de Deus, quando uma pessoa teme a Deus, Deus muda, Deus vira o cativeiro dela. Ainda que você esteja aí numa situação sem saída, o Senhor está dizendo, creia porque eu posso fazer, levanta o teu espírito porque eu posso fazer. Levanta, talvez você já está entregue, totalmente desacreditado, desacreditada. Mas essa palavra está vindo nesse dia, entrando aí na tua casa. Você está ouvindo Deus falar com você. Eu mudei a vida de Mephibosete, vou mudar a sua. A vida dele era só vergonha e destruição. Ele estava lá em Lodebar, talvez você também está num lugar de miséria, de derrota. Mas Deus tirou ele de lá. Deus tirou ele da cidade sem pasto. E Deus é poderoso para tirar você de onde você está. Aquela maldição que estava no nome dele foi quebrada, porque ele não morreu na vergonha e na destruição, não. Ele morreu honrado. Porque muitas vezes as pessoas, elas se entregam à situação que elas estão. Elas acreditam que aquilo que restou para elas é o que vai ser o resto da vida e não é isso, não. Talvez Mephibosete tenha pensado que ele ia ficar daquele jeito, mas Deus mudou. Talvez ele não tinha mais perspectiva, mas Deus o inundou de vitórias. E o Senhor está garantindo a mesma coisa para você aqui hoje. Ele vai inundar a sua vida de vitórias. Ele está buscando por você como estava buscando por Mephibosete. Ele mostrou a lealdade dele para com Mephibosete. Ele quer mostrar dele para com você. Deus mudou completamente a vida dele. Deus está dizendo que vai mudar completamente a sua. Quem diria o sujeito morando em Lodebar, na cidade sem pasto. O sujeito que era chamado de vergonha destruidora. O sujeito que vivia lá, aleijado dos pés, acabado. Agora, proprietário de terras, com 36 funcionários e comendo na mesa do rei. Quem diria, pois é, é o que vão dizer amanhã. Quem te viu, quem te vê, hein. Pode acreditar que é isso que vai acontecer se você andar com Deus, perseverar no Senhor. Lançar a tua vida de verdade e ir até o fim com Deus. As pessoas vão olhar e perguntar como é que a tua vida mudou dessa maneira. Como é que pode? Como é que pode? Talvez quem viu Mephibosete olhava para ele agora. Um homem de respeito, comendo na mesa do rei. Possuidor de terras, de funcionários. Pensava, como é que pode? Pode! Quando Deus age, ninguém pode impedir. E Deus quer agir na tua vida. Deus quer agir na tua vida. Deus quer. Deus está falando que ele não se esqueceu de você. Que ele nunca se esquece. E que ele quer sim mudar a tua vida. Ele quer. O Mephibosete se via como um cão morto. Como um cão morto. Ele não tinha mais esperança, você vê. Mas Deus mudou aquilo. E a palavra é para você. Deus está dizendo, eu vou mudar. Eu estou buscando por você como eu estava por Mephibosete. Eu queria virar o cativeiro dele, eu quero virar o seu. Deus mudou a vida dele, vai mudar a sua. É só buscar o Senhor. Não é o fim, não. Não foi o fim para ele, não vai ser para você. Deus vai mudar essa situação. Acredita no que o Espírito Santo está falando. Faça a tua parte que Deus vai fazer a dele. Dê seu passo de fé porque Deus vai virar a tua vida. Deus vai. Você vai viver coisas que você nunca imaginou. Nunca imaginou. Acredita no que eu estou te dizendo. Pelo Espírito Santo. Se você vir buscar o Senhor, você vai ver. Você vai encerrar esse ano vivendo situações que você nunca imaginou viver na sua vida. É buscando a Deus. Ele vai fazer. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para nós orarmos. Olá Maria, como é que era a vida da senhora quando a senhora chegou aqui no Ministério Mudança de Vida? A minha vida era um fracasso total, bispo. Eu cheguei depressiva, cheguei com caroços pelo corpo, endividada. Na época eu não ganhava o suficiente, estava com a dívida de quase 3 mil reais. A senhora me dizia que chegou a passar fome. Passei fome. Junto com as filhas? Junto com as minhas filhas. Cheguei a pegar lixo na rua, porque minhas filhas pediam um pãozinho que era 5 centavos, eu não tinha para dar. Então eu comecei a catar papelão na rua, pão que eu achava, fruta que eu achava. Pegava comida na rua? Pegava. Cheguei a esse ponto. De pegar comida na rua? É, para alimentar minhas filhas, para não ver passar fome. E eu cheguei num ponto assim, que eu estava dentro de uma denominação, mas a minha vida não mudava. Fazia 10 anos que a senhora estava dentro de uma igreja, mas a senhora estava com depressão, caroços aparecendo pelo corpo, doença para tudo que é lado, miséria, humilhação, a ponto da senhora pegar lixo e comida na rua para levar para casa? Isso. Estando dentro de uma igreja? Dentro de uma igreja. E aquilo acontecia, e eu não sabia o como, porquê, e foi indo, foi indo, pelo uma... Eu assisti no programa da bispa, um dia eu falei, não, eu vou nessa igreja, a minha vida tem que mudar lá. Chorando, sabe assim, depressão, eu chorava muito, 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 mas... Tinha vontade de morrer? Não, eu tinha vontade de sumir. Sumir, largar minhas filhas, e sumir. Sumir no mundo? Sumir. Não sei para onde, mas eu tinha vontade de sumir, era o meu desejo. E um dia, eu chorando muito, eu assisti um programa da bispa, e... e ela ia fazer uma visita aqui em Prudente, eu falei, é lá que eu vou, é lá que está a minha solução. E eu vim, já entrei na igreja chorando, e... Nesse dia ela me abraçou, eu chorando, e ela disse que Deus era comigo. E a partir daquele momento ali, eu fui buscando... Nunca mais parou de vir aqui? Não, nunca mais parei de vir. E... Buscando, fazendo... Passei a fazer minhas ofertas, meu dito, aprendi a desimar, ofertar. E hoje, eu posso falar assim para o senhor, a minha vida, 100%... Transformada. Transformada. Eu, como o senhor mesmo fez uma visita para mim, eu morava em três cômodos, hoje eu já moro em uma casa bem maior, uma casa que fica bem próxima da igreja, que antes eu andava, vamos supor, três, quatro quilômetros para mim chegar na igreja, hoje eu ando dois quarteirão e já estou na igreja. Era uma casa, uma casa ampla, e... Hoje, minhas filhas vestem, calça... Vamos lá, vamos por partes, vamos por partes. A depressão, a angústia, a tristeza, aquela mulher que chorava o dia todo, que queria sumir. O que aconteceu? Desapareceu. Foi curada? Fui. Os caroços desapareceram o primeiro dia que eu entrei dentro da igreja. Na reunião com a bispa aqui? Na reunião com a bispa. Todos os caroços que a senhora tinha no corpo sumiram? Eu tinha atrás da orelha, eu tinha no pé, que era caroços assim que aparecia, que eu não sabia de onde vinha. E desapareceu na reunião que ela fez. E a depressão? Sumiu, não tem depressão. É tanto que, esse dia eu estava comentando com uma conhecida minha, que ela disse que toma remédio para antidepressivo, para insônia, para angústia. Eu falei, eu não tomo nada disso. Eu não tomo remédio nenhum. Hoje a senhora é feliz? Muito feliz. Essa alegria não tinha antes? Não. É tanto que as pessoas que me conheci antes falam assim, de onde vem tanta alegria? Eu falei, é Jesus. Jesus é a minha alegria. Pagou as dívidas? Paguei as dívidas, limpei o nome, hoje eu compro, hoje eu, tudo que eu faço, eu consigo pagar, é tudo certinho. Se veste bem, as filhas se vestem bem, comem do bom e do melhor, moram numa casa confortável. Isso. Em nome de Jesus, separar a honra e a glória do Senhor. E tem mais. Eu subi de cargo no meu emprego, subi o salário, o cargo que eu queria, hoje eu estou tendo. Deus colocou a senhora no cargo que a senhora queria, o cargo dos sonhos? Colocou. Hoje eu já estou no cargo que eu queria, que eu sempre desejei. Eu falei, não, eu não quero fazer o que eu fazia. Eu falei, tem que ter, assim, uma pessoa... Quero ser chefe. Eu quero ser chefe. Tem uma pessoa para me auxiliar. Hoje eu sou chefe. Hoje o que eu fazia, essa pessoa faz. Aumentou o salário. Aumentou o salário. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Se a senhora não tivesse assistido naquele dia, esse programa, consegue imaginar como estaria a vida da senhora? Olha, eu estaria como... A gente vê passando pelas ruas. Essas pessoas que... Vamos dizer assim... A senhora já era quase uma moradora de rua? É, já era quase, né? Porque eu não podia ter a casa que hoje... Não, porque é muito forte isso que a senhora falou. Se a senhora não tivesse assistido a esse programa, a senhora acredita que a senhora era uma moradora de rua? Eu acredito. Eu acredito porque a minha vida estava, assim, indo de mal a pior. Então esse programa foi muito importante para a senhora? Foi. Muito. Muito importante para mim. O que esse ministério significa para a senhora? Tudo. Tudo. Porque foi aqui que a minha vida... Que eu nasci de novo. Vamos dizer assim. Foi aqui que eu tive um novo nascimento. A senhora pode dizer eu nasci de novo? Posso. Eu nasci de novo. Está começando a viver agora? Estou. Eu estou começando a viver agora. É... Parece que... Olha, eu estou começando do zero. Hoje eu estou com 43 anos. A senhora começou a viver com 43. Isso. E me sinto como se eu tivesse 20, praticamente. De tanta alegria. De tanta alegria. É tudo para mim. Vale a pena essa pessoa que está assistindo agora ir no banco, ser um semeador, ajudar esse programa a salvar vidas? Vale. Vale... Fazer oferta? Vale. Vale porque a partir do momento que eu sou, assim, fiel, eu falei para Deus, assim, Eu comecei sempre a trazer minha oferta para o evangelismo. É uma prioridade, assim, que eu tenho sempre. E é muito bom se semear. Hoje eu já recebi uma proposta... Foi valiosa. Você foi convidada para evangelizar? Fui. E... Ser uma evangelista? Ah, ser uma evangelista e... Vai levar a vida agora? É, vou levar a vida. Quem não tinha vida vai levar a vida? Vou levar a vida para quem não tinha. Hoje, pelo que já mudou na minha vida, eu já passo algo para as pessoas, aquilo que eu fui um dia... Às vezes eu conto, teve pessoas que... Eu falando, até chorou pelo que eu fui e pelo que me vê hoje. Então, é muito bom. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida, Senhor, que está conosco. Deus de Israel, passa do teu sangue sobre esta vida agora, Jesus. Oh, meu Deus, visita ela agora. Senhor, que essa desesperança que tomou conta dela, essa entrega, esse espírito derrotado, abatido, que leva ela a se sentir totalmente acabada, com uma vida definida para o mal, possa agora ser arrancado da vida dela, meu Pai. Possa ser tirado da vida dela, passa do teu sangue sobre ela. Socorre a essa vida que sofre, Jesus. Socorre a essa vida que sofre agora. Meu Deus, só o Senhor pode amparar, só o Senhor pode virar o cativeiro de uma pessoa, só o Senhor pode fazer a justiça, só o Senhor pode mudar, meu Deus. Se o Senhor não fizer, ninguém pode fazer. Meu Deus, ampare a sua vida. Enxuga essas lágrimas, cura as feridas, passa bálsamo, meu Pai, nesse coração. Levanta essa vida que se sente acabada no pó. Meu Deus, conforta esse coração que chora, que amargura, tomou conta o desespero. Oh, meu Deus, a autoestima lá está baixa. Ela se vê como uma pessoa derrotada, fracassada, inútil, sem valor. Talvez algumas vezes ela já tenha dito o que eu estou fazendo nesse mundo, por que eu não morro, por que eu nasci. Tudo deu errado na minha vida. Talvez como Mephibosete, desde a infância, ela viveu situações dramáticas, meu Pai. E hoje ela se sente tão desamparada, esquecida, mas o Senhor está dizendo que como o Senhor não se esqueceu de Mephibosete, não se esqueceu dela, o Senhor a ama. Ela veio a esse mundo não para ser derrotada, fracassada, mas para ser uma pessoa abençoada e vitoriosa. Que o Senhor quer se mostrar na vida dela. Que o Senhor quer mostrar o seu poder na vida dela. Que não é o fim coisa nenhuma. Que ela não vai morrer assim. Que esse não é o fim dela. Jesus ajuda ela a entender o que diz a tua palavra. Que o final das coisas é melhor do que o início. Ela não veio para viver assim. O Senhor tem mudança para ela. O Senhor a ama. O Senhor está buscando por ela. Socorre esta vida, ó Deus de Israel. Ajuda com que entre no Espírito. No Espírito dela agora. Que o Senhor a ama e está buscando por ela e nunca se esqueceu dela, Jesus. Cobre ela com teu sangue. Dá vitória a ela. Dá força. Cura as feridas. Cura a alma. Cura os traumas. Eu quebro toda a maldição da vida dela. Paguejamentos que foram lançados. Toda a tortura. Toda a tortura diabólica. Toda a força diabólica que tem atuado para persegui-la. Para destrui-la. Para desanimá-la. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo o Espírito da derrota. Do fracasso. Essa autoestima baixa. Essa opressão. Essa opressão diabólica que tem dominado a vida dela. Saia. Em nome de Jesus. Esse peso. Essa opressão. Que tem feito com que ela se sinta muitas vezes um nada. Um lixo. Eu ordeno. Saia. Em nome de Jesus Cristo. Esse espírito de rejeição. Esse abatimento na alma. Saia. Em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno todo o mal. tudo o que afronta. Perturba. Tem perturbado. Esta vida. Eu ordeno. Saia. Em nome de Jesus. E eu peço força. Eu peço coragem. Eu peço ânimo. Eu peço alegria. Nessa alma. Eu peço que a partir desse momento ela veja as coisas de outra maneira. Que ela seja completamente curada. Sarada. E abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo essa vida com força, com alegria, com paz. Cura as feridas dela e alegra a alma dela, meu Deus. Abençoo a todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e descrevidas. Eu consagro tudo o que está no receptor. Esse copo com água. E quando ela beber desta água, Senhor. Que ela receba a mudança total do espírito na alma. O corpo, ou seja, meu Deus, receba a força. Ela tenha saúde mental, física, espiritual. Um espírito forte. Uma alma em paz, alegre. Abençoa, meu Deus. É o que eu te peço agora, Jesus. Uma mudança total na vida dela. Para a honra e a glória do teu nome. Ó Deus, quando ela beber dessa água, que ela viva um milagre. Para a honra e a glória do teu nome. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que diziam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que a vida dessa pessoa seja plena. Ó meu Deus, cheia de conquistas. Eu profetizo o dom da riqueza. Eu profetizo a abundância. O melhor da terra sobre a vida dela. Porque ela tem financiado a tua obra. Então ela tem que desfrutar do melhor. Também desperta mais semeadores. Porque essa atitude de fé. Essa prática da fé em apoiar a tua obra. Em ofertar no teu reino. Sim, vai abrir portas. Desencadear um processo de vitórias. Ela vai viver milagres através da prática dessa fé. Meu Deus, não tem como não viver. Porque é a promessa do Senhor. Seja com todos que estão comigo agora. Eu peço a tua bênção sobre cada um. Força, paz para todos. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. Beba desta água comigo. E receba uma mudança total na sua vida. Um milagre aí agora. Amém. Graças a Deus. Olha o disco de vida que pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 Nubras. É onde eu fico. É onde vou estar amanhã. Às 19h30. Com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E eu vou esperar por você. Nós estamos aqui todos os dias, né? Reuniões três por dia. Qualquer hora que você vier. Nós estamos prontos para te atender. Para te ajudar. Para te apoiar. Conte conosco. Venha. Jesus está te buscando. Chegou a hora da virada. Acredita nisso. Faz a tua parte que Deus vai fazer a dele. Deus não falha. De jeito nenhum. Dê um passo. Em direção ao Senhor. Que você vai ver quantos ele vai dar ao seu encontro. Tem um dia excelente. Se ele não vier, eu vou estar aqui amanhã. Falando de vida e mudança de vida. Amém. Amém.